Vamos pro jogo Brasil de novo, hein? Mais um Brasil Argentina chat Pelps, Lucãozzi, History, Wood e VSM Contra Cristo que já foi de base Nas, Kun, Pequechino e Guidmon Todes não? Pô, Vênus, vocês são muito imbrincaveis, cara Caralho, Vênus, sexta-feira não pode brincar, mano Eu não posso falar menine? Eu não posso falar todes? Eu não posso falar obrigade? Num tom de ironia de brincadeira? Pô, vai tomar no cu, cara Cara chato Amargo, hein? Mal comido Cara chato, velho Vá pra puta que pariu Descansa aí, mano Vara pelo follow, Sr. Fito Gente, MD1 ainda, tá? Nem é subta É, pois é, nem é subta julgando aí, Luc Você viu? Pelas barbas do profeta Eu vi uma dessa ainda Gente, 50 segundos Olha, na prática O time do fluxo é um time melhor, né? Mas, nunca se sabe Temos aqui um chaveamento já, não temos? Deixa eu ver aqui como é que ficou Flamengo contra Tropicals Certo Sharks contra Meta Começa o jogo do plano E começa o jogo do fluxo Basicamente isso, né? Tem alguma coisa que eu esqueci? Acho que é isso mesmo, né? Acho que é isso mesmo, né? Acho que é isso mesmo, né? Bom, acho que é isso mesmo Tudo certo, tudo sob controle Então vambora, rapaziada Temos aqui Fluxo em campo History pelas costas Plant da C4 3x2 VSM com pouca vida Nas Na manha Na cabecinha Pra desconcertar Os brasileirinhos, hein? Ó, o Flucão já viu Clicou direto Vai dar o cover Cara, só se o maluco Matar de no meio Da smoke, velho É isso Easy peasy Lemons quiz Lidos como um livro Cara, não entendo Essas linguagens, VN Cara No meu Na minha experiência de vida Homem é homem Não tem o alfa O beta O sigma Tem é quem faz Coisas boas na vida E quem não faz Então Essas coisas Eu também não entendo muito não, viu? Negócio de sigma De beta De alfa Pra mim É mais uma Classificação desnecessária Dos seres humanos Uns com os outros Faz sentido? Cara Esses bagulhos Eu não entendo, gente Isso aí realmente Alguém que tem fé nisso Acredita veementemente Nada contra Obviamente longe de mim Né? Até porque eu tenho As minhas crenças A minha filosofia de vida Cara Mas esses negócio aí, velho Dura cagar um coco? Nathão, assim que eu gosto Gente determinada Assim que eu gosto Poder da arte É isso aí, mano É isso aí, pô Tá com vontade Tem que ir mesmo, cara Pô, a vida é só uma, caralho Que jogada do Lucãozinho Gente, eu sou suspeito a falar Eu gosto muito do BSM do Lucãozinho Inclusive desde que eles jogaram juntos na Na, na, na Detona Cara, eu acho Puxa vida, eu gosto demais, cara Do Lucãozinho Eu acho ele muito, muito ousado Ele faz jogadas diferenciadas Gosto demais, cara Esse timezinho do fluxo aqui, ó Quando pegar Quando pegar Né, canja Você vai ver, viu Agora eu vou falar Seu José Carlinho Tudo bom, José E lembrando, viu, gente Acabando o jogo aqui Nós vamos pro outro Acabando o outro Nós vamos pra outro E assim por diante, tá Nós faremos aqui A gente vai ficar pulando de galho em galho Tá bom Então aqui não tem um foco só, não A gente vai narrando os times aí O que vocês quiserem O que vocês tiverem vontade E Let's Bora Go Kum Cara, todo japonês não Toda gente não tem Kum, né Kum agueiro, né Por que será que O que será que é Kum Será que Kum é José, é Pedro O que é, gente Basta entrar no PandaSkins Utilizando os dois codiguinhos Que eu deixei na descrição Pra vocês ganharem itens de graça Não esqueça dos variados benefícios De graça Que o site libera Todos os dias pra vocês PandaSkins Primeiro link na descrição Felps, muito avançado Ele sempre gosta daquela fumaça, né Não, não vou sentir Não, não vou ao Dido, não Ele curte porque ele gosta de marotar Isso eu quis dizer Felpszinho neles, rapaz Nasce na evolução Na cara do VSM 3x3 Porém O opor Ele passou, velho Que lazarenta Mas também parecia um canguru perneta Smoke feita Olha, pegou o Pixel O Dido Onde vai cair essa smoke? Onde é que cai? Onde é que cai? Cai na própria base? Será que tem alguma brecha aqui? Ou se for, hein Será que é? Pra ver o default? Mas eu peguei o Pixel Peguei o Pixel O problema do fluxo É perder essas MD1 É, MD1 é sempre trágica Viu, Kelvin? Se não tiver atenção MD1 Ela é cruel, cara MD1 é cruel Isso ali na passagem 2x2 Wingman O braço direito Vai pegar de cócoras Como o Napoleão perdeu a guerra Nas costitas do Cristo E temos o 2x1 O welcome to the clutch Falando bom Acabei de ver o clipe do ZQK Deu bom? Deu bom Mengão ganhou no overtime, velho Agora pelo fxfael, rapaz Eu já puto bem visto, gente History 2x1 Vai ter que recuperar Se 4 com 25 segundos Eu acredito Ataca Massacra Põe o seu valor, Zayud 6x0 Fora o baile, rapaz Deixa eu ver aqui Ó, pra mim o plano está 5x2 Mas eu estou pela HLTV, né Não sei se do servidor está diferente Misericórdia? Você não curte, Raquelzinho? Hoje uma vez eu fui No show do Milionário José Rico, viu? Showzaço, viu? Quem foi, foi, né Quem não foi, não vai mais Se é que você me entende Que isso, cun? Cara, o cun é o que está carregando aqui, né? O plano vai ganhar da Imperial? Mas tem muita coisa para rolar lá ainda, não? Deixa eu ver como é que está hoje Não achei nenhum Vou esperar lançar todos É, tem gente que prefere, né? Já pegar para maratonar de uma vez, né? Porra Quem vê, pensa que não era da época Tinha que esperar o VH chegar no Brasil Eu já aluguei muitos filmes, viu? Já aluguei muitos filmes Inclusive, quando lançou Fred vs Jason em DVD Eu fui o primeiro a alugar aqui em Rinópolis Porra Porra Era, é É, mas também acho que Como a gente não tinha internet, Dido A gente não tinha tanto, tanto anseio Porque Deus, para mim Eu sou de Rinópolis Dez mil habitantes Não tinha tanta informação A informação era bem escassa Internet discada Depois de um tempo Então 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 Hoje em dia Que as pessoas são muito aceleradas E muita ansiedade, né? Gente, vou tomar uma Pepsi aqui, tá? Só uma Peguei uma Coca aqui Da Ambev Mãe, está congelando, viu? Eu supunhetei, né? Eu supunhetei Ahn Todo mundo vai querer fazer Imperial, né? Então Se todo mundo vai fazer Não tem graça, né? Na minha época Assim Olha que eu nem sou tão velho Mas eu não tinha celular, gente O celular Aqueles Motorola Começou a ter Aqueles Nokia Cara, nem sei o ano Mas, cara Não tinha celular, velho Era só o telefone fixo Orelhão Né? Cartão Eu lembro assim Quando eu era bem novo Estava Transitando Aquelas fichas Fichas de Igual joga de sinuca Aquelas fichas de telefone Estavam sendo migradas Para cartão telefônico Que eu lembro Não era mais ficha Era cartão já Então Não tinha celular A internet Quando começou a ter Era discada Tinha que entrar depois da meia-noite Até seis da manhã E final da semana Era liberado Essa barrigudinha Não, pô Isso aqui é Coca Zero Pô, sexta-feira Né? O que é o problema? Deus abençoe, né? A gente aí, pô Pô Né? É que na verdade Minha mãe me chamou Para comer um espetinho com ela Eu falei Mãe, hoje tem narração Hoje eu vou narrar Até de madrugada quase, né? Aí eu falei Ah, mas se você quiser tomar uma Eu te acompanho Então Pô, quer trabalho, rapaziada Cara, eu sou workaholic Você acha que eu vou deixar Você acha que eu vou abandonar vocês Por conta do espetinho? Mas nunca Então a gente faz aqui a farra aqui em casa É um mundo que eu não conhecia Me aventurei Pô, gostei Gostei, gostei Gostei De me aventurar nesse mundo do colecionismo Gente, o 8x3 e a B Tá de bem-vindo, mano Cara, eu tinha que ter Fudeu Cara, cagado, velho Cagou, cagou Cagou, cagou Cagou Cagou, cagou Cagou Cagado Cagado, velho Ô, mas essa B nossa Tá foda, né? Essa B nossa Tá foda, né? Pô, essa B nossa Tá mal Cara, será que o VSM de UMP? Cara, UMP era muito boa Antigamente, né? Ele acertou um helmet Ele acertou um helmet ainda, velho Fala, Zão Bom, como é que você tá? Seu merdola Seu merdinha Tudo bom, cara? Como é que você tá, Zambon? Seu mente Seu vagabundo Trabalha mais Ô, seu Lazarento Que você não olha a live de ontem E vê quantas horas Que a gente tava aqui narrando Fala da puta Ô, gente Mas o que tá acontecendo com o fluxo, gente? Ah, não é porque a gente vai entregar esse jogo Ô, Zambon Tava 7x0 Pô, os caras aqui da Fusion Jogam games que eu ia em Série A Com respeito Jogam games que eu ia dizer assim Né? Dá pra entender? Pô, parece que eu fui grosseiro na comparação, né? Então, pra mim é bem assim Pô, eu fico em cima Porque eu quero que eu faça um negócio bom, cara Que seja um negócio Um produto bom Um pá Um negócio legal, pô Né? Pô Os caras aí Né? Seguem a gente Tem que ter o melhor do rolê, pô Tem que ter o melhor do rolê, pô Na verdade Porra Jogadão, tu já falou pra nós Pra sogra Olha, cara Se eu falar de vocês pra minha mãe Na hora Ela pede pra eu parar de transmitir jogos Para, Tengod Obrigado pelo carinho, tá? Seja muito bem-vindo Jogadão, me empresta uma grana aí Pra eu quitar um boleto atrasado Jogadão, você tem que tomar vergonha só, cara Que você era subido do canal Há dois anos e meio, tá? Agora Tá? Você não vem com essas gracinhas pra cima não, tá? Mão de vaca Gente Se o round de pistola é nosso Favorecerá ainda mais o amasso Tá? Ou então Você é amigo do Bertola? Caralho, Léo Claro Mas agora eu fiquei com medo Os rolos, rapaz Fora pelo follow Sr. Filé Conflita Sr. Ocielde Sr. Vini Dá paz Fala, vineira Como é que você tá? Seu Aligenígena, rapaz Era 11 a 6 Bom Esses pontos foram importantes pro Fluxo Porém Agora sim é round armado, né? Sr. Léo Agora é round armado Agora é round armado Round armado que conta Se bem que o time do Fluxo tem Uma grana guardada, né? Se a gente fizer esse ponto já na quebra Era bom, né? Dura que o Woody saiu com 2 de vida do duelo Do confronto Vamos voltar pra B? É, porque nesse começo de round Em pouco tempo Nós já perdemos todo mundo, né? Então creio que Tem que ter um pouquinho mais de calma Calmaria 11 a 6 aqui, rapaz Como é que? Deixa eu dar uma olhada nos outros jogos Vou dar um alt tab, chat Pra gente fazer um recapitulê Ó, o Flamengo tá ganhando por 7 a 2 O Fluxo tá ganhando por 11 a 6 O Plano tá ganhando por 11 a 4 aqui pra mim E a Shark está 11 a 3 Será que a gente vai trazer o jogo de volta, gente? 2x2 O Fluxo é o Fx, o Fluxo é o Carioca Gente, plano... Cara, será que o Woody garante, chat? Dois de vida? Fala Isaac, moleque louco A INT Então... Na verdade, a gente... Eu tenho que ter um foco, né? Ou eu jogo ou eu transmito Então o nosso foco eu tenho que... É uma coisa que eu decidi na minha cabeça Eu tenho que fazer bem uma coisa ou outra Infelizmente eu sou leigo jogando Então eu tenho que tentar me virar transmitindo, né? Né? Então vamos lá E o VSM? Woody planta com muito cover Jocker é safado Prazer com o MBT Quanto tempo, viu? Prazer, viu? Jocker BR, tá? Beleza Pô, jogamos Cara, não pode entregar esse ponto, hein, gente 3x3 Temos muita vida nos jogadores O Guidmon tem pouca O Cristo 48 Pô, tem que caprichar aqui, Isaac Tem que caprichar... Cara, será que a gente vai... Vai trollar a banqueta? Ah, cara Se esse moleque não tá cagado Cara, se esse moleque pode se limpar, velho Esse maluco pode se limpar, velho Pode se limpar, velho Não, não tem o que falar Pouco mais aprofundado Cara, tem que ver Tipo, isso é Tipo, você é global Mas tá, como que você chegou no global? Chegou carregando? Chegou dando bala? Chegou sendo carregado? Tem variante Por que o CSGO é tão legal? Ele parece um jogo muito uniforme Ele parece um jogo muito metódico Mas se você avaliar ponto a ponto Não é tão simples assim, né? Até pra quem é League igual a gente Rapaziada E aí? 3x3? Ah, mas... Pô, a gente fez um roundzinho tão gostosinho no começo ali, cara Pô, a gente fez um comecinho tão bom ali, velho Será que traz? Será que traz, VSM? Uma balinha? Uma balita? Pô, o jogo tá ficando difícil, mas não era pra tá, hein, Raquelzinha Esse jogo aqui não era pra tá difícil não, hein? Meu Deus Matou, 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 Felps Matou, 2x1 2x1 E o tempo, e o tempo, e o tempo E o tempo Mata o cara, velho Vamo, Felps Vamo, velho Vamo, rapaziada Vamo É agora, hein É agora, hein 13x8 O jogo não era pra tá tão difícil Mas tá difícil Mas não tem problema Aí não Aí não É, a gente morreu muito seco ali, né Aí não, pô Aí não, pô Vamo trocar tiro, pô Pô, pessoal Você conhece bem a Bahia Cara, nunca fui pra Bahia No Tupinium A Imperial vai longe nos campes Ah, cara Vamo ver como é que vai ser o Jota aí, né Aliás Como é que vai ser a Jota, né Como é que você vai ornar com o Tchelo Pô, não sei, cara Não sei, cara É, cara Eu acho assim No geral O nível do Brasil Fora o Fúria Tá todo mundo bem nivelado Todo mundo tem time bom Todo mundo tem jogadores bons Então É difícil cravar, né No Brasil é muito porradeiro, né No BR Muito porradeiro, né Mano Essa é a grande verdade Você é de Minas? Ah, bem que eu queria, viu Ah, bem que eu queria, viu FX Bem que eu queria, viu Puxa vida Você tocou numa Você tocou num ponto aí Que olha Bem que eu queria, viu Uai Bem eu queria, viu Gente, 13 e 9 É, dropamos ali umas armas Pros caras, né Velho Vamos lembrar onde que é A gente vai ficar sem som Vamos por alguns breves minutos, tá Só um minutinho Só um minutinho Ô, tem que agradecer os resubs aí, velho Peraí, 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 pô Não, vou agradecer vocês Peraí resubs Peraí resubs Tá, merda Cabe? Cabe Eu acho que eu tenho aqui o plano Cadê? Talvez eu sou a Zika também Até ajuda vocês aí Ih, 2x2, hein Será que eu tenho no plano, chat? Ih Será que eu tenho? Eu tenho, pô Peraí, pô Ah, mas tem que ter o tamanho certo Será que vai dar? É, gente Infelizmente No momento Pô, vocês são foda, velho Vocês me lembram dos bagulhos Essas horas, velho Vocês são foda também, viu Pô, não lembro nem Só porque eu sou gente boa, viu, velho Aqui, rapaziada Fica tranquilo, pô Tô falando pra vocês Vocês não acreditam, cara Esse é o problema de vocês É que vocês não acreditam no jokerzinho, velho Olha lá, ó Era pra tá funcionando Vamos ver Vamos fazer um teste aqui de novo The plan E agora vai, hein, chat Olha lá, ó Aqui acabou Aqui acabou Confia ou não confia? Confia ou não confia, chat? Pô, obrigado pelos resubbies aí, viu Gente, brigadão Calma, deixa eu agradecer aqui com De forma, né Senhor Fabiano Muito obrigado pelos seus 6 meses Senhor Valderson Pô, vocês estavam sumidos, hein Vocês dois, viu? Ih, o ZK Gente, obrigado pelo resubbies de vocês aí, tá? Senhor Fabiano Senhor Valderson Jogo do bem-vindo novamente Nesse hospício ZK Né, o ZK, né? Cara, o VSM pra ganhar tem que fazer o Ace Pra ganhar tem que fazer o Ace Ele tem a C4 Ele tem a C4 Tá Se alguém pode, é ele Tá bom Tá bom Cara, contra uma MP9 Olha onde o VSM tá jogando, velho Bem avançado Cara, por que ele Por que o cara não tá indo do mercado, velho? Mano, qual a lógica desse round? Como é que ele vai imaginar Que vai ter um imbecil ali? Calma, gente Calma lá, ó Ó, ó, ó Ó, ó Ó Calma, gente Calma, gente Ó lá, ó Ó, vem comigo Vem comigo Jogar maravilha no playback Vem comigo 50 a 12 3 match points GG o AT, chat Vem comigo Vem comigo Vem comigo, velho Vem comigo 5 contra 3 Passeiro Só que faltava É a tragédia aqui, viu? Cara, tem um maluco aqui na B Que é o Fusion Mas ele tá lá no Ele tá lá no tapete, velho Tem que olhar esse cara a costinha Tem que olhar, velho Tem que olhar Tem que olhar esse maluco aí, VSM Ok Ó, espotou, espotou Woody pegou mais um Ó, já viu, já viu, já viu Ó, não tem como perder esse round Tem que fazer muita força pra perder esse round Relativo do Lulinha, 4 contra 1 Safados entenderão Pronto, acabou Cara, meu nome é Gepeto Se a gente perdesse esse round Meu nome era Gepeto Tchau